O jornalista Luiz Bate foi afastado por defender a doutora? Eu, como amigo da Deolane, quero acreditar na inocência dela como acredito. Ex-empresário de Deolane Bezerra já falava a respeito do seu caráter há mais de um ano atrás? O empresário dela lá, o assessor dela, me roubou dinheiro. Falo isso e eu quero que ele também me processe. Cadu, você que está me ouvindo aí, você me roubou. Antônia Fontenelle já tinha desmascarado Deolane Bezerra? Amor, quer ficar rica, tem que trabalhar. Tem que trabalhar honestamente. Se você ir acompanhar esse vídeo por mais alguns minutinhos, você vai entender tudo isso agora. Se você quer ficar por dentro de tudo o que acontece no meio gospel e também na grande mídia, se inscreva agora em nosso canal. Ative o sininho e coloque para receber todas as nossas notificações. Dê um toque no botão curtir para nos apoiar. E sem muita demora, vamos ao vídeo. Deolane Bezerra, mais conhecida como a doutora, foi presa e causou um grande reboliço nas redes sociais. Deolane está numa cela individual. Essas imagens que você acompanha agora mostram colchões e ventiladores chegando à colônia penal feminina do Recife, onde a advogada vai passar a noite. A unidade prisional disse que tomou as medidas cabíveis de segurança a fim de resguardar a integridade física dos envolvidos. Muitas pessoas ficaram decepcionadas com o jornalista Luiz Bat, por ele, entre linhas, acabar tentando defender o indefensável, a doutora. Depois desta prisão, acabou viralizando nas redes sociais um vídeo do ex-empresário de Deolane Bezerra, onde ele descreve um pouco o caráter da doutora. O problema dela não é de dinheiro. Dinheiro para me pagar ela tem, ela ganha dinheiro. Ainda tem marca idiota, estúpida, que ainda acredita nela. Eu, se eu sou dono de uma empresa, nunca na minha vida uma marca minha estaria associada a uma mulher dessa, mas por dinheiro nenhum no mundo. Nem se ela pagasse para promover minha marca, mas de jeito nenhum, conhecendo ela, hoje como eu conheço. Então a prova de que eu estou certo e ela está errada, é que ela nunca teve coragem de, por exemplo, abrir uma live e provar através de documentos que eu sou um mentiroso, que eu sou um falsário. Tudo o que eu falei, eu provei. Eu vi vários vídeos seus que você postou, com conversas com ela, tudo. Eu tenho contrato com todos os influenciadores. Inclusive quem fez o contrato foi a advogada dela. A advogada dela que fez. Pergunta, por que não tem o dela? Ela falou que ela foi contratada para fazer publicidade, como uma das influenciadoras. Por que tem contrato de todos, feito pela advogada dela e não tem o dela? Será que a advogada dela ia falar, não, o Dadeu Laine não precisa? Não é? Se ela é contratada, outra coisa, se ela é contratada para fazer publi, não é? Por que não tem um contrato dizendo, ó, Cleverson Dallé vai pagar X aluguéis da minha casa em troca de uma... Concorda comigo ou não? Sim. Não é? Ela exigiu, a advogada falou, eu tenho que fazer de todos os influenciadores. Por que não fez dela? Porque ela era minha sócia. Não tinha necessidade de fazer contrato de publicidade. Ela era minha sócia. Ela não estava recebendo por uma publicidade. Não é? Porque das pessoas que receberam por publicidade, eu não exigi venda. Você não pode garantir venda. Não é? São influenciadoras. Verdade ou não? Se vender bem, mas se não vender, Tiro Nipo foi lá para divertir as pessoas, para participar, para influenciar. Sou 100% satisfeito com a participação dele. Não é culpado. Ela era a âncora do negócio. Tudo estava ancorado nela. O mercado não me enxergava como dono do meu universo feminino. Enxergava somente ela, a dona do meu universo feminino. Lá que depois explicou que eu era sócio dela e tarará. Não é? Mas ela não performou. E não performou por uma série de razões. Entendeu? Mas, como ela era sua sócia, ela também tem responsabilidade pela perda. Pelo gasto. Justamente. E você entrou com a ação. Eu não posso falar desses detalhes, porque eu não vou contribuir com o outro lado. Mas o que eu posso falar é que ela entrou com uma ação contra mim. Pedindo para o juiz de Ibarueri me proibir de expor ela e pedindo dano moral. Ela perdeu. O juiz não deu ganho de causa para ela. Falou que eu poderia sim continuar falando. Eu podia continuar expondo o que eu quisesse. Já virou público. Isso. Aí ela cancelou essa ação e entrou com outra ação. Mudou um pouquinho o que ela tentou provar lá para o juiz. Pedindo de novo para me proibir de falar. Veja bem, Santos. Eu não quero te proibir de falar de mim. Entendeu? Se eu estou com a verdade, pode falar, meu amigo. Fala o máximo que você quiser. Eu estou com a verdade, eu tenho prova que eu estou com a verdade. Fala o tanto que você quiser. Por que você está tentando calar uma pessoa? Tem sentido isso ou não? Não é? Nenhum. É ou não é? Poxa, fala o tanto que você quiser, meu amigo. Você vai perder para mim muito mais dinheiro. Além do que você tem que me pagar, vai perder mais. Então ela tentou de todo jeito me calar. Ela fez um boletim de ocorrência. E no boletim de ocorrência dizia que era contratada para ser influenciadora. No boletim. Na ação, falou que ela era minha sócia. Ela mesmo se contradiz, pô. Ela tem dois documentos feitos por eles. Onde um ela não era minha sócia. O outro ela era minha sócia. Não é? O empresário dela lá, o assessor dela, me roubou dinheiro. Não é? Falo isso e eu quero que ele também me processe. Cadu, você que está me ouvindo aí, ó. Você me roubou. Ele, depois do meu universo feminino, não é? Eu descobri que ele ganhou comissão da maioria dos influenciadores que estavam lá. E ele mentiu para mim. Não, eu não quero ganhar nada. Eu só estou aqui para servir, para ajudar a Deolane. E tarará, tarará. Eu paguei, cachei até para o padrasto dela. Paguei, cachei para a irmã, para as duas irmãs. Paguei para a mãe. Paguei para as empregadas da casa dela. Caramba. 3 mil para cada uma. Eu acho que é mais do que o que elas ganham no mês inteiro trabalhando lá na casa. Paguei para todo mundo. Para dois dias. Todo mundo. Eles pediam e eu pagava. Eu não recusei pagar nada. Tudo. Pediam. Ah, vamos comprar presente. Os varovos, sei lá. Vai, compra. Vamos fazer isso. Pode fazer. Eu falei, eu não vou parar, proibir de fazer. Porque depois, se não performar, 100% da confiança. E é aí que vem a hora dessa polêmica. E tem muita gente querendo saber. Vamos lá. Mas vamos do começo. Faça essa pergunta aqui para ele. Tá, eu vou fazer. Como é que começou essa história com a Deolane Bezerra? Como é que vocês conheceram? E isso? Como é que começou tudo? Como é que começou a polêmica? Então, eu fui para um evento em Cuiabá. Em um resort. Onde tinha ali uns 50, 60 influenciadores. E acabei que, através de um amigo, eu conheci a Deolane. De verdade, eu já sabia quem ela era, né? Porque aconteceu aquela tragédia toda na vida dela, né? Isso não é uma coisa legal. Sim. Enfim, um menino com uma história super promissora. Que podia estar, enfim... Acabou tendo aquele final trágico. Mas eu não tinha contato nenhum com ela. Nunca nem imaginei que teria contato. Acabei a conhecendo lá. A gente passou em um grupo de amigos. Inclusive, o Tiru estava lá também. Estava muita gente legal. A gente ficou lá uma noite toda batendo papo com resenha e tal. E chegou uma hora ali que esse meu amigo que me apresentou ela falou Cara, ela pode ser a pessoa certa para o seu projeto. Para o meu universo feminino. Ah, você já tinha? Eu tinha o projeto, mas ele não tinha sido lançado. Eu procurava por uma embaixadora dessa marca. Meu universo feminino. Uma plataforma. E a ideia é colocar cursos só de empreendedorismo e empoderamento feminino. Onde só mulheres dão treinamento e só mulheres assinam por mês. A um valor de tipo R$ 49,90. Como se fosse um Netflix voltado só para mulheres. Que legal isso. Então, uma das coisas que eu falo. Acho que todo mundo tem um pouco de vaidade. Nesse projeto eu deixei 100% minha vaidade de lado. Porque eu sou palestrante, eu sou treinador. Eu tenho conteúdo de valor e eu fiz um projeto para eu não participar. Exato. Que eu não podia. Mas por quê? Porque ninguém é bobo. A gente está vendo a força das mulheres. As mulheres estão dominando o mundo dos negócios. Eu fui no escritório lá do Dr. Alan. Abro a sala, tem 20 mulheres trabalhando e um homem. Estou passeando no shopping, você olha uma loja e fala, cara, o que é de mulher aqui? Então, quer dizer, elas estão realmente... Você viu que foi em uma casa também? Tinha um homem e bastante mulher. Ele foi no padre, o padre e as freiras. Tanto que picule. Que casa é essa? Pode falar o nome? Onde era essa? Mas vamos lá. Desculpa. E aí o que acontece? Eu acabei falando do projeto para ela. Ela gostou do projeto. Não é? E ela falou, pagando bem, eu topo. Sim. Eu falei, eu posso te pagar o que você cobrar sem problema nenhum. Não é? Mas você pode ser minha sócia também e ganhar muito mais dinheiro do que o seu cachê. Isso há quanto tempo atrás? Isso foi 2020, outubro de 2020, por aí. É, 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 é. E aí, ela pediu para eu explicar mais e comecei a mostrar os números. Literalmente, eu falei, olha, nós colocamos 100 mil mulheres dentro de uma plataforma dessa. A 49,90 são 5 milhões de reais por mês de recorrência. E é barato para quem paga, porque tem curso, tem curso, se você coloca lá um curso de pigmentação e despigmentação da pele, você vai fazer um curso aí fora que custa 5 mil reais. Imagina que aquilo poderia estar acessível ali pelos 49,90 por mês. Um curso para aprender a ser social mídia, gestor de tráfego, qualquer coisa. E com a cara das influências ali. Justamente. Meu Deus do céu. Então, quer dizer, ela topou, falou, fechou, virou sua sócia. E eu não fui ganancioso. Eu falei para ela, olha, 50,50. Você fica 50% dono do projeto e eu 50% do projeto. Depois eu fiz uma outra reflexão, onde eu falei para ela, você não quer abrir mão de 5% da sua parte e eu 5% para a gente contemplar a pessoa que nos apresentou? E aí a gente dá 10% para a pessoa. Aí ela falou, não, da minha parte eu não abro mão de nada. Aí eu falei, então eu abro da minha. Então ficou 40% para mim, 10% para esse cara, 50% para ela. Mentira. Juro, foi exatamente isso. E aí o que acontece? Naquele evento, onde nós estávamos no resort, realmente ela vendeu muito. Ela estava no auge da carreira dela. Ela vendeu muito, que era um curso para aprender a fazer aposta em futebol. Trader esportivo. Ah, aquele negócio da Betzord. Dos meninos da Betzord. Então ela vendeu muito. Ela vendeu muito. Ela foi campeã de vendas entre todos os influenciadores. E aí ela falava, se aqui vendendo a 249, não me lembro exatamente o valor, um negócio de futebol, onde 90% do meu público é mulher, você tem noção quanto eu vou vender do meu universo feminino? Ela falou, mínimo 10 milhões de reais. Falava com a maior tranquilidade do mundo. Eu criei toda uma expectativa em cima disso. E enfim, vamos botar em prática o projeto. Ela não precisa por um real. Eu coloco tudo, eu pago tudo, eu banco tudo. A única coisa que você precisa vender. E aí chamou o assessor dela para a gente idealizar esse projeto. O cara foi dando ideia de tudo. A gente também deu ideia, óbvio, eu e ela, nós demos ideia também. E o resumo ficou, criar um reality show dentro da minha casa, que ela tinha acabado de se mudar para Alphaville, um reality na mansão da doutora, para lançar o meu universo feminino. Então tá bom, qual que é o primeiro passo? Vamos contratar os influenciadores. E aí, irmão, aí começou. Eu não vou falar valores das pessoas, mas eu falo os nomes, vocês sabem quanto custa, tá? Então vai, Vitube, uma pancada, uma paulada. Então um dos cachês mais caros que teve lá. Tirulipo, um dos mais caros que teve lá. Lucas Guimarães, marido do Carlinhos Maia. Só esses três aqui, meio milhão de reais, eu tô falando aproximadamente. Só os três, tá? Aí você faz o cálculo dos outros. Quantos influenciadores tinham lá? Descente, entendeu? Aí tava a Emília Araújo, campeã do Big Brother, Débora Albuquerque, campeã de vários realities, que tava na Fazenda também, entendeu? MC Mirella, tudo caro, tudo caro, entendeu? Era 50 mil, 70, 80 mil, porque eram três dias. Peguei o que tinha, o supra-sumo da época, né? Eles foram me dando os nomes, eu também sugeria nomes, e eu fui pagando. Eu só fui pagando, 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 pagando. Pra influenciador foi quase um milhão de reais, né? E aí dentro da casa, a gente produziu tudo em altíssimo nível, tudo em alto nível. Eu dava meu cartão de crédito, falava, vai pagar o que tiver que pagar. Acabava o crédito, acabou, isso aqui não passa mais, então pega outro. Aí pau de novo, e bala de novo. E o final da história é que foram investidos quase dois milhões de reais nesse projeto, tá? Em três dias. Dois milhões de reais, gente. Em três dias? Eu vou falar uma coisa pra vocês, eu não sei o que vocês pensam sobre isso, mas dois milhões de reais, pra quem trabalha honestamente, é uma vida pra juntar às vezes. É uma vida pra juntar. Então eu não sou o cara rico que teve uma herança, que teve uma herança, que o dinheiro veio fácil. Eu trabalhei pra caramba na minha vida pra construir dinheiro. Mas ralei muito, 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 abri mão de muita coisa pra conquistar o que eu conquistei. Se eu coloquei esse dinheiro é porque eu tava acreditando um milhão por cento na potência de vendas que ela dizia que era. Que se mostrava ser, ok? O final da história. Vendeu 15 mil reais. Como? Vendeu 15 mil reais. Exatamente isso. Eu tenho tudo lá. Foi feito o lançamento pela Hotmart. Vendeu 15 mil reais. Muitas pessoas que não concordam e nem vão com a cara de Fontenelle acabaram tendo que tirar o chapéu para a mesma. Pois Fontenelle já havia falado de Deolane há um tempo atrás. As pessoas não queriam ouvir. A criticaram. Mas agora tiveram que dar o braço. E aí todo dia essa mulher comprou uma mação de 5 milhões, comprou uma mação de 12 milhões, não sei o que, uns carros, um tanto, tudo dá 40 milhões. E aí ela fez uma postagem sentada em frente à casa e falou, não é ostentação, é superação. A pergunta que não quer calar, superação de quê? Eu nunca vi, eu nunca li uma linha aqui que esteja escrita assim, advogada Deolane defendeu o cliente X do processo assado e ganhou ou perdeu. Nunca na minha vida eu li algo desse tipo. E aí, gente, é onde eu paro para me perguntar. Não é ostentação, é superação. Superação de quê? O que esta mulher faz? Ah, eu sou advogada. Advogada de quem? Quando que teve algum processo? Cadê? No Jus Brasil. Eu mandei buscar, tá? Para eu ficar comentando isso aqui. Não tem. Não tem processo, não tem nada. O que se vê de Deolane? É fazendo algazarra junto com aquele Carlinhos Maia, ou entram brincando de ah, tô dando, não tô dando pra Fiuk, ou então é no baile de favela com o colar do traficante. É o que eu escuto. E aí, gente? Aí eu me pergunto, e se fosse eu? E se fosse eu? Uma TV de tela numa geladeira fazendo jogo do tigrinho, que é crime, porque quando o Fantástico vem ou qualquer outra matéria falar, só fala dos influencers sub, 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 do sub, pega esses idiotas, encalacram eles, jogam ali sei lá onde, e os grandes. Quando é que a imprensa vai falar dos grandes? Quando é que a polícia vai pegar os grandes? É só isso que eu quero saber. Ai, meu Jesus amado, o cão quando não tem quem mandar pra minha vida, manda a Fontenelle. Agora ela tá querendo saber de onde vem o meu dinheiro. O meu tá todo declarado, mulher. E o teu, do fundo partidário das últimas eleições, como é que tá? E a luta pela herança do falecido? Aqui não, hein? Cadê a luta pelo dinheiro que não é teu, que tu nunca trabalhou pra conquistar? Já fez uma faculdade, tem alguma profissão, vende algum produto. É só na internet, caçando assunto. Aí agora vai se candidatou de novo, quer uns votos em cima da bestona aqui. Ah, mulher, procura o que fazer, Tonhona. Vai cuidar do teu filho, vai. Vai cuidar da tua vida. Vai trabalhar. Sai da internet, que tu ganha mais. A internet é pra quem tem competência. Não é pra Tonhona igual tu, não. E outro, tô muito em paz, mas não me tirem do sério, não, viu? Que a minha paz vai embora rápido. Ô, gatinha, você não, hein? Mas suja que pau de galinheiro vim falar da minha vida. Ai, mas é compreensível, né? O engajamento da mãe é bom. Da próxima, você chama assessoria, contrata a publi lá, vê qual é o valor por 45 segundos, que você vai entender de onde vem o meu dinheiro. Só posso te adiantar uma coisa, não é de fundo partidário, tá? Sou convidada quase todos os dias pra me candidatar em alguma coisa, mas não é pra mim. Tá certo? Tonhona. A prestação de contas dos candidatos, elas ficam abertas pra quem quiser ver no tribunal regional eleitoral. Ah, mas a senhora é ignorante, a senhora não sabe disso, né? Então, Deolane, vai ciscar em outro terreiro. Vai ciscar em outro terreiro, porque eu não tenho tempo, não tenho menor tempo para você. Eu escolho as minhas brigas. Eu não chuto cachorro morto. E mais, eu vou colocar um link aqui, gente, pra vocês saberem quem é Deolane. E não vou ser eu que vou falar, não. É Dalef. O nome do rapaz é Dalef. Assistam. Ela deu um golpe nesse rapaz. Assistam. A live inteira. Beijo. Tchau. Se você chegou até o final desse vídeo, se inscreva em nosso canal, ative o sininho e coloque pra receber todas as nossas notificações, dê um toque no botão curtir para nos apoiar. Esse é o canal Mover Gospel e eu espero por você aqui no próximo vídeo.